Olá, muito bem-vindo ao Mesa Quadrada e primeiramente, oi Vini, tudo bem? Oi Vini, tudo bem, tudo legal. Oi Carilli, nós lembramos de você Carilli, nós te reconhecemos. Cara, não fique chateado porque o Aguirre não deu moral nenhuma pra você. E o técnico corintiano foi o assunto do final de semana, mas calma Carilli, você não está sozinho. E são os sonhos verdadeiros, quando existe amor. Mas é claro que o assunto do jogo ia ser isso, né? A briguinha dos técnicos, né? Foi o melhor momento do jogo. O jogo parecia feirão do automóvel, só tinha volante. E no campeonato baiano, rolou um jogo entre o Bahia e o Juazeirense e dois gols contra no mesmo jogo. E o primeiro gol contra foi de Júnior Gaúcho. Olha lá, cruzamento pra área, ele botou pra dentro da própria meta. Coitado do rapaz. O segundo foi de Capone, mas com a ajuda do goleirão, né? A ajuda do goleirão, do morrinho. Mas aí o goleiro foi lá e conferiu. Vai entrar, entrou. Olha lá, furou a primeira. Saiu correndo atrás, ai, eu vou fazer o gol de qualquer jeito, olha lá. Ele não deixou só o Capone fazer o gol, não. E no amistoso entre Curaçal e Bolívia, também teve um... GOLÁ! Sobre os amigos. Não sei evitar o favor, né? Foi contra, cara. Quem fez o gol contra do Curaçal foi ele. Derri o Chama. Olha o golaço que ele fez contra. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. E não se esqueça... Participe do nosso programa no Twitter com a hashtag Mesa Quadrada. Faça como o Américo Bittar, como o Batatinha e também os Elito, que estão sempre ligados aí no Mesa Quadrada, né? É isso aí. Também um beijo pro Léo Deirobio, esse cantor maravilhoso, lindo do meu coração. Adoro o Mesa Quadrada, hein? Valeu, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Valeu! Bom, Sérgio, eu posso chamar você de Salsicha? Eu vou falar quem é... Cachorrinho quente? Hotdoguinho. Hotdoguinho? É, Celsicha vai fazer... Celsicha. É, o Caprioto me chamava. O Caprioto me chamava de Celsicha. Celsicha, você vai ficar chateado se a gente começar a chamar assim? Celsicha? É. Celsicha. Caprioto já chamava mesmo? Caprioto, nosso chegado. É, amigo. Celsicha. Então, o que que tem que chamar de Celsicha? Parabéns, Celsicha. Obrigado, Celsicha. Eu gostei muito do desempenho do Sérgio Cardoso, tem que ser assim mesmo. Agora, só uma coisinha. É, hoje você não tá na parada, né? É, claro, adorei, continuei assim. Só uma coisinha. Nós vamos falar lá pra frente, né? Agora vamos falar do Majestoso, mas que o São Paulo tá tentando reverter o que aconteceu no Murumbi, né? É, você viu? Uma baita falta de educação. As mensagens que a gente tem recebido. Exatamente. E eles tão tentando, falta de educação, do Aguirre, que não cumprimentou o Carilli. O Carilli, que prega a união dos técnicos brasileiros por melhorias, por defesa. Ele, o Dorival Júnior, estão todos unidos pra fazer uma coisa mais interessante aqui no Brasil do que ficar saindo e entrando do clube e recebendo ou cobrando multa. Porque teve cara, técnico que eu conheço, que ficou rico fazendo isso. Pelo que é uma bobagem, mas ganhou uma repercussão. Ganhou uma repercussão porque o Carilli, aquilo pra ele, foi uma ofensa muito grande porque ele é quase que um líder sindical dos técnicos. É que nem o Doriva. Então, o cara tá no Brasil, tá trabalhando no Brasil, ele tem que se unir aos técnicos brasileiros nessa luta, entendeu? Que tão brigando pra quê? Pra ter um trabalho garantido por seis meses. Aquilo que o Dorival veio aqui e explicou pra nós. E agora o São Paulo quer reverter, dizendo que não. Agora, e os meninos começaram o programa, é, cumprimentaram o Carilli, cumprimentaram o Carilli. É, você viu que falou que a gente recebeu que o jogo do Corinthians amanhã vai começar atrasado porque todo mundo vai ter que cumprimentar o Carilli. Não, que na verdade isso tem a ver com falta de educação. Tem pessoas que você vê todos os dias, trabalha na mesma empresa, a pessoa passa por você assim, ó, direto. Mas gente, também tem uma coisa. Eu já convenci de passar por pessoas, tá com a cabeça cheia, de passar assim, ó. Sim, mas isso vai ser um dia, vai ser outro, vai ser todo dia, né? Tem pessoas que nem olha pra sua cara e vai direto. É, é. Onde mesmo a gente que cruzou no terceiro andar, você passou pra mim, oi. Elementalmente pode acontecer. Ontem mesmo eu acabei entrando aqui direto, nem toquei de cumprimentar. Foi uma grande, mas um sinal de má educação total. Essa que é a grande verdade. E agora o São Paulo quer inverter, tá vendo? O Carilli é cheio de mimimi, de dodói. É. Não é isso não. O Carilli, ele é sério e luta por condições melhores pro técnico brasileiro. E o senhor, o senhor Aguirre, o senhor caiu de paraquedas no São Paulo, então o senhor respeite o treinador brasileiro que luta por uma condição melhor de trabalho pra todos eles. Que até hoje é uma das categorias mais desunidas que eu já vi na minha vida. Tem gente mal educada que passa e cumprimenta. Mal educada. Um quer passar o pé no outro, né? Um quer passar o pé no outro. Tem treinador aí que já vê o outro balançar, já liga pro dirigente se oferecendo. E o Carilli e o Dorival lutam contra isso. E não é só o Carilli e o Dorival. Parreira, que também promove essa reunião, esses encontros. Na CBF todo comecinho do ano. O Leão também agora tá brigando, entrou na luta. Então, quer dizer, o cara tem que, sabe, se mancar. Ele tá no Brasil. Ele não tá no Uruguai, não tá na Argentina. Cada país tem um jeito de ser. Ele podia ter falado, ah, eu tava... Desligado. Eu tava desligado, me desculpa. O problema já disse. A gente vai falar mais sobre isso, mas o que pegou mesmo foi só explicar. A explicação foi pior. Como diria a minha avó, né? Foi pior a emenda que o soneto. Falar assim, ah, tava meio, sabe, desligado, me desculpa, focado no jogo. Ou, senão, podia falar assim, não, eu ia cumprimentá-lo quando acabasse o jogo. Eu te reconheci, aí... Senão, por que ele não falou a verdade? A verdade é isso que eu vou falar agora. Que ele não quis falar. Falar assim, eu não cumprimentei porque ou eu ganhava ou eu ganhava. Então, eu já criei um clima de guerra mesmo. É, não tô lá pra cumprimentar ninguém. Não tô lá pra cumprimentar ninguém. Tô aqui pra jogar. E nem o time está afim de cumprimentar ninguém. Enfim, acabou. Assuma. Assuma que criou um clima hostil. Acabou. Qual é o problema? Você cria clima hostil também. O Felipão cansou de criar clima hostil por todo lugar que passou. Terminou na China, mas... É que a desculpa virou uma desculpa, a gente não aceitou muito bem, né? Era melhor ter falado isso mesmo. Eu não tô aqui pra cumprimentar ninguém, vim pra ganhar o jogo. Pronto. Eu não tô aqui pra cumprimentar ninguém, vim 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 pra cumprimentar ninguém. Obrigado.